Olá, nós estamos iniciando agora o programa em discussão aqui pela TV Assembleia, a imagem da cidadania trazendo para você mais um assunto importante de destaque para aqueles que acompanham a TV Assembleia e hoje o assunto será sobre o dia nacional da pessoa com surdez e para isso nós convidamos para nos auxiliar em todo esse trabalho aqui a Josi Castro, que é intérprete da Assembleia Legislativa e vai nos ajudar nesse momento com os nossos entrevistados, que são pessoas com surdez, que é o Jonas de Mello, seja bem-vindo Jonas, ao Jonas, seja bem-vindo aqui ao programa em discussão aqui pela TV Assembleia e também a Eloane Marques, Eloane seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui conosco, todos os dois são formados e tem pós-graduação em letras e em libras, coisa bacana, parabéns aos dois. Então nós vamos ter aqui uma conversa sobre o trabalho, a vida dessas pessoas, os desafios da pessoa com surdez e nós começamos justamente fazendo essa pergunta aos dois, para os dois quais são os maiores desafios da pessoa com surdez? A nossa maior dificuldade, que nos deixam realmente com muitos limites em vários lugares, que não tem a comunicação, nos hospitais, em alguns lugares. Então nós não temos, nós temos esse limite. A nossa dificuldade que a gente chega em alguns lugares públicos não tem a língua de sinais, então principalmente as pessoas usam aquela máscara que não é acessível, então a gente não consegue se comunicar, a nossa maior dificuldade é a comunicação, a gente não tem acesso à informação. Os hospitais, de madrugada, se ocorrer alguma, acontecer alguma ocorrência, o médico não sabe a língua de sinais, como é que a gente vai se comunicar, como é que a gente vai ser atendido? Nós precisamos de intérprete nos lugares públicos, nós precisamos de intérprete para promover a acessibilidade da comunicação, que enfoque esse limite, que essa dificuldade acabe. Nós precisamos realmente vencer essa dificuldade, nos bancos, hospitais, delegacia, vários lugares, isso é preciso para a gente dizer, nós somos cidadãos como os outros, e nós precisamos, ainda existe muito limite na comunicação, muita dificuldade, então nós precisamos lutar cada vez mais para que essa acessibilidade possa ser promovida para as pessoas surdas de lugares públicos. José, então eu queria direcionar agora a pergunta para a Eloyne, se as dificuldades que o Jonas tem são as mesmas que ela tem? Realmente o que o Jonas colocou são as mesmas minhas palavras, desde muito tempo realmente não está pronto a questão da comunicação, não está 100%, ainda falta bastante, vários lugares, nós temos que continuar lutando para que possa existir essa acessibilidade, para que possa melhorar cada vez mais, que nos lugares públicos, os bancos, possa melhorar a nossa comunicação, e nós possamos ter acessibilidade. Eu queria agora, José, que você perguntasse para o Jonas, com relação à questão de assistir aula, de lecionar na condição deles, a pessoa com surdez, então como é isso, como isso acontece? Então, o surdo ele é capaz, ele é capaz, nós somos capazes de estudar, de fazer os nossos vestibulares em 2010, tinha muita dificuldade da questão do, aí houve a Letras Libras através de distância na UFPB, e faltavam algumas acessibilidades, né, da videoconferência, que é em língua de sinais, a prova, infelizmente, não tinha a prova em Libras, não tinha, antigamente, então o surdo ele fazia a prova em português, e o surdo sofria muito conquistar uma vaga na universidade, e é muito importante que haja essas provas em Libras, para que o surdo realmente responda as questões como segunda língua, o português, mas também como primeira língua, como segunda língua de sinais, como segunda língua, é muito complicado o português para a comunidade surda, porque eles não são, eles têm a língua de sinais como primeira língua, como língua materna, então o Ministério Público realmente lutou, e a gente conseguiu, e nós conseguimos essa conquista, e começaram a fazer a prova em Libras, e os surdos realmente têm o direito de acesso, como as outras pessoas, antes do vestibular não tinha, mas agora no Enem tem a prova em Libras, tem a prova acessível, então eles conseguem realmente competir com a pessoa ouvinte, de forma igual, então hoje em dia nós temos a educação à distância também, que facilita, tem o Letras Libras e outros, e a cada dia está acessível em língua de sinais, pensar o surdo não é capaz de estudar, de ser professor de Libras, mas ele tem capacidade sim, o surdo é capaz, o surdo tem condições de ser qualquer profissional, é só ele lutar e ele conseguir o espaço, através da prova também do Enem, ele tem condições de fazer vários cursos. Ok, eu queria perguntar à Eloane, Sobre a pergunta que você fez, se nós somos capacitados para ensinar, nós somos sim, o surdo realmente, nós fazemos, somos capazes de ensinar, nós fazemos adaptações nas metodologias, podemos fazer adaptações com algumas estratégias metodológicas, e a gente consegue ensinar normalmente como qualquer outra pessoa. Muito bom, muito bom mesmo. Eu continuaria a pergunta com a Eloane, com relação a essa abertura para o trabalho de vocês, deve-se haver tanto na rede pública de ensino e na privada, onde é que vocês sentem mais dificuldade para essa abertura? Esse é um problema que existe, infelizmente tem poucas vagas para os professores surdos, nós somos surdos, realmente queríamos muito, nós queremos muito que as escolas tenham escola bilíngue urgente, precisamos de uma escola bilíngue urgente, de língua de sinais, ou na prefeitura, ou no estado, e nós precisamos também ser professores nas escolas, precisa que tenha nas vagas o concurso, que tenha um professor surdo também, então nós precisamos lutar quanto a isso. É obrigação também das escolas públicas ter a disciplina de Libras. As crianças precisam aprender língua de sinais. Então, assim, quando as crianças já inserem no ensino fundamental a língua de sinais, isso vai ter uma qualidade na comunicação futuramente, teremos muitos outros infernos futuramente. Ok, nós vamos agora a um intervalo aqui no programa em discussão, e voltamos daqui a pouco nessa conversa com os nossos entrevistados, aqui auxiliados pela nossa amiga Jose. Então, a gente volta em instantes. Música Música Legenda Adriana Zanotto